Quase 30 quilos de entorpecentes e mais de 10 mil reais, esses foram alguns dos materiais apreendidos durante uma operação policial em Governador Valadares. Um homem de 29 anos foi preso pela suspeita do crime de tráfico de drogas no bairro Jardim Pérola. Esta volumosa quantia de notas de 50, 100 e até 200 reais pode ser fruto da venda de drogas em Governador Valadares, segundo a Polícia Militar. O valor total soma 10 mil e 800 reais e foi apreendido junto com quase 30 quilos de maconha, além de celular, balanças de precisão e pacotes para embalar os materiais ilícitos. A ação policial aconteceu durante a noite de quarta-feira, na rua Francisco de Paula Freitas, no bairro Jardim Pérola. O suspeito, de 29 anos, chegou algemado na delegacia. Segundo os militares do Tático Móvel, a apreensão teve origem em uma denúncia anônima. Primeiro, os policiais abordaram o carro em que o homem estava e encontraram 2 quilos de maconha. Em seguida, fizeram uma busca na residência do suspeito, depois que a mulher dele autorizou a entrada dos policiais. Dentro da residência, encontraram mais 27 quilos da mesma droga. A equipe acompanhou ele saindo da casa dele, entrando no carro. A equipe fez o acompanhamento. Quando aproximou dele, ele tentou evadir. Contudo, ele foi abordado. De imediato, durante a abordagem, ele já informou a equipe que teria maconha no interior do carro. Ao verificar, foi encontrado aproximadamente 2 quilos de maconha no interior do carro. A gente retornou até a casa dele, estava próximo ao local de abordagem. A mulher dele franqueou a entrada, já informou também que teria barra de maconha no interior da casa. E foi encontrado mais barra de maconha, foi encontrado também aproximadamente 10.800 reais. Balança de precisão, materiais comumente utilizados para endolar os entorpecentes. A companheira do investigado, uma jovem de 22 anos, negou que tenha participação no crime de tráfico de entorpecentes. De imediato, ela informou que a droga não era dela, era dele. A gente vai constar ela aí na ocorrência, mas a princípio, ele é o autor do tráfico de drogas.